Geralmente, quem tem um parente ou amigo viciado em crack possui uma série de dúvidas. O que fazer para ajudar essa pessoa? Onde procurar apoio? Por meio do plano de combate à droga, a população poderá encontrar essas respostas. Já está criada uma ampla rede de atendimento aos usuários da droga e de apoio a familiares e amigos. O plano de combate ao crack prevê o investimento de 4 bilhões de reais para melhorar o atendimento ao usuário, prevenção e ações de combate à droga. Está prevista a criação de enfermarias especializadas no Sistema Único de Saúde para internação por um curto período. Até 2014, serão criados 2.462 leitos em todo o país. Ao todo, serão investidos R$ 670,6 milhões nas enfermarias. Serão criados 308 consultórios de rua em municípios com mais de 100 mil habitantes. As equipes são compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Um investimento de R$ 152,4 milhões. R$ 45 milhões vão para os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS. Os recursos vão reforçar o trabalho de assistência à população em situação de rua. Já os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas passarão a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até 2014, serão 175 unidades em todo o país. O atendimento será reforçado também pela criação de unidades de acolhimento, que cuidarão por até seis meses em regime domiciliar dos pacientes em tratamento para abandonar a droga. Serão 408 estabelecimentos para os adultos e 166 para jovens de 10 a 18 anos.